Nesse fim de semana, a Fórmula 1 chega a Portugal para se encontrar com o desconhecido. Sim, desconhecido porque a Fórmula 1 nunca correu em Portimão, o lindo e difícil circuito do Algarve, uma das regiões mais bonitas da terrinha. As características básicas na pista são conhecidas. Ela tem subidas e descidas, curvas gelosas e curvas lentas, algumas delas cegas, daquelas que os pilotos têm que confiar que estão fazendo a trajetória correta, sem ver o ponto de tangência nem a saída da curva. Sabe-se também que ela foi reasfaltada faz pouco tempo, mas mesmo assim suas curvas de alta velocidade vão forçar muito os pneus. Também se sabe que só há um ponto claro de ultrapassagem, uma freada forte no fim da reta oposta, a curva 5. Portimão é tão desconhecida, tão discreta, que nem todas as equipes têm seu percurso nos simuladores. Isso significa começar o fim de semana já em desvantagem. Não é só isso. O pior é que a Pirelli resolveu testar os pneus do próximo ano nesse fim de semana. Todos os pilotos vão ser obrigados a usar esses pneus durante os primeiros 30 minutos do segundo treino da sexta-feira. Ninguém vai aproveitar nada dessa meia hora porque é um teste cego. Só a Pirelli vai saber quais são as características de cada um dos três jogos de pneus que cada equipe vai receber. Também não se pode mudar o alinhamento nem a aerodinâmica. Os carros vão até o fim do mesmo jeito que começarem o teste. Mesmo assim, tem equipe que vai levar novas peças aerodinâmicas para lá. Uma delas é a Ferrari, que vai trazer um novo difusor. É a terceira parte de um processo de evolução que começou no Grande Prêmio da Rússia e teve continuidade no de Eiffel. Charles Leclerc gostou das novidades. Não houve quase nenhum ganho de tempo, mas ele achou o carro mais previsível. O chefe Mattia Binotto ficou satisfeito porque os resultados na pista foram exatamente iguais aos do túnel de vento. Para ele, são sinais de que, enfim, a Ferrari encontrou o caminho certo. Também se espera inovações por parte da Red Bull, que vem reduzindo pouco a pouco sua desvantagem para a Mercedes. O que não se sabe é se a Mercedes vai reagir. Segundo o chefão Toto Wolff, já faz algum tempo que seus engenheiros deixaram de trabalhar no carro desse ano e concentraram toda a força no modelo de 2021. Tem gente achando que isso pode afetar as chances de Lewis Hamilton quebrar o recorde de Michael Schumacher. Agora, os dois têm 91 vitórias. Na próxima vez que venceram a corrida, Hamilton vai se tornar o recordista absoluto, com 92 vitórias. Em princípio, ele é o maior favorito para a corrida desse fim de semana e para todas as outras desse ano. Mas seu companheiro Walter e Bottas vem se mostrando mais aguerrido a cada dia. Sim, ele errou em Nürburgring e deixou escapar uma ótima chance. Mas até cometer o erro, ele vinha dominando a corrida. Outro assunto que deve dominar as conversas é a dança das cadeiras. Todo mundo de olho no destino de Alex Albon, que está mais ameaçado do que nunca na Red Bull. Apesar de mostrar velocidade nas provas de classificação, Albon vem metendo os pés pelas mãos nas corridas. Isso incomoda muito a equipe, já que apenas Max Verstappen está marcando pontos. Não que o segundo lugar da Red Bull no Mundial de Construtores esteja ameaçado. Ela ainda tem 91 pontos de vantagem sobre a Racing Point, que está em terceiro. Mas se Verstappen sofrer uma quebra e não marcar pontos, essa vantagem pode diminuir rapidamente. Até a última corrida, nenhum dos chefões da Red Bull admitia que Albon possa perder o lugar no ano que vem. Mas depois de Nürburgring, Helmut Marko afirmou que a ótima atuação de Nico Hülkenberg não pode ser ignorada. Só lembrando, Hülkenberg foi chamado às pressas para substituir o Lance Stroll, que estava doente. Só entrou no carro da Racing Point na prova de classificação. Largou em último e chegou em oitavo. Não só isso. Helmut Marko também citou Sérgio Pérez como um piloto veloz e experiente que sempre marca pontos para o Racing Point. Mas se esses temas vão dominar as conversas do paddock, as dificuldades da pista devem ser o assunto principal dos engenheiros e dos pilotos. Para nós também. Por isso nós temos hoje um convidado especial que conhece Portimão a fundo. E ninguém melhor para nos contar os segredos dessa pista do que o recordista de Fórmula 2, ou melhor, GP2. Essa corrida foi em 2009 e até hoje o melhor tempo de volta, a volta mais rápida de uma corrida lá no circuito de Portimão, pertence ao brasileiro Diego Nunes, que está aqui com a gente. Bem-vindo, Diego. Grande, Lito. Obrigado. Obrigado pelo convite. Ora, é um prazer. Antes de tudo, parabéns pela sua última vitória, domingo passado, aqui na Stock Carmo e Velocitar. Mas o nosso assunto hoje é exatamente a pista de Portimão. Uma pista que você conhece muito bem, onde você obteve muito bons resultados, inclusive nessa volta de que a gente está falando. Você se lembra bem dessa pista? Como ela era? Ela está clara na sua cabeça ainda? Onze anos depois, Diego? Ela não é uma pista que eu andei muito, mas é uma pista que eu lembro muito bem. Eu estive antes lá para conhecê-la em outra categoria, mas me lembro muito bem dela. Uma pista muito bonita, inclusive. Como é que é essa pista? Começando da reta. A reta lá, na verdade, depois dos box, ela tem uma descida muito grande, antes da curva 1, o carro desce de uma vez ali, mas na hora da freada ela já está quase que plana de novo. A curva 1 é uma curva muito rápida, de GP2 já era rápida, imagino com Fórmula 1. É aquele toquinho no freio, só para dizer que freou um pouquinho e entrar. Uma coisa que a gente tem que se atentar são os track limits, que eu acho que, por as zebras ser muito baixas, eu acho que eles vão acabar excedendo o limite da pista entre a curva 1 e 2, então tem que ficar atento com isso. É um circuito que tem a pista, o asfalto muito abrasivo, parece que foi recapiado, foi refeito, mas continua ainda assim muito abrasivo, uma pista que venta muito também, que é no topo de uma montanha, então acho que isso vai mudar muito a condição de um treino para o outro até durante a corrida, talvez até durante, no meio de uma classificação. Então a gente vai para a curva 2, que é a curva praticamente reta, flat, depois dela a curva 3, que é um grampo para a direita e a saída dela em subida, já emendando na curva 4. Essa curva 4, ela é uma curva que é flat, mas depende muito do seu posicionamento, de como você saiu da curva 3 para fazer ela. E ela antecede uma reta, que vem uma bela descida de novo, mais uma vez, e uma freada muito forte na curva 5, que eu acho que vai ser um dos pontos de passagem também. Saída da curva 5, uma saída que exige muita tração, logo em seguida começa a subir tudo de novo, tudo que desceu aproximando na 5 começa a subir ali para 6, que é uma curva cega, depois dela tem a curva 7, 8, que é mais ou menos uma curva só. O meio da curva 7 já é o approach ali, a aproximação da 8. Então uma curva que você vai frear virando o volante, é muito difícil parar o carro ali, é muito fácil você travar a roda. E depois da curva 8 ali, mais uma curva cega, curva 9, flat, indo para a curva 10 e 11, que tem a mesma característica da 7 e 8. Você freia virando da 10 para a 11 ali, eu acho que a freada mais difícil do circuito é essa, a curva 11. Depois da 11 você vai para a 12, que também é praticamente reta, flat, mais uma freada muito forte para a curva 13, que é um grampo ali para a esquerda e a tração ali também, assim como na curva 5, a curva 13, você precisa de muita tração. E depois dela a curva 14, que tem um raio um pouco mais longo, também demanda muita tração, a freada dela tem bastante bump. E aí por fim, a curva 15 que é flat, eu acho que mesmo com o tanque cheio, em corrida, a classificação, a Fórmula 1 vai fazer ela sempre flat e o pescoço ali, o pescoço reclama bastante, viu? Depois dela, uma subida, o começo da reta dos boxes tem uma subida grande e é isso. É uma pista bem desafiadora, muito ponto cego, curvas de alta, curvas de baixa, pouco ponto de ultrapassagem, imagino que só ali chegando para a curva 5. A curva 1 não é um lugar de ultrapassagem para mim, a não ser que a ultrapassagem seja feita antes dela, usando a asa, e cuidar dos pneus, que é uma pista que vai derreter bastante. Tem perigo de, por exemplo, nessa pista, os pneus acabarem antes de terminar a volta? Por exemplo, se forçar muito no primeiro setor, ali quando chegar na saída da 5, se tiver com os pneus aquecidos, já começa a perder tempo, não? É, dependendo do composto, principalmente o composto macio, é uma pista que não tem tanta reta para esfriar pneu, né? Essas curvas que a gente fala que é flat, é fácil, mas para o pneu ele está tendo uma carga ali em cima dele, mesmo sendo flat, né? Parecer uma reta. Então, não é um lugar que esfria muito o pneu, é um lugar que tem muita freada forte, muita curva rápida também, o asfalto detona, né? Precisa ficar atento com a temperatura também, e muita carga em cima do pneu nessa curva 15, na última curva, né? Então, eu imagino que para abrir uma volta rápida, você tem que economizar o máximo possível antes de abrir essa volta, e ao mesmo tempo manter o pneu quente, né? É um desafio, aliás, você conseguir fazer isso. Você acha que nessa corrida, vamos dizer, o melhor equilíbrio da Red Bull pode compensar a deficiência de potência em relação aos Mercedes? Olha, eu acredito que o Hamilton e a Mercedes e o Bottas, eles vão continuar fortes, precisa ficar atento com aquele problema de pneu que eles tiveram até algumas etapas atrás, eu não me lembro qual foi agora, se foi Silverstone. Então, eu imagino que, se eles, essa é uma pista que pode ter a característica de dar aquela atrapalhada na Mercedes com esse problema que eles têm no pneu, não sei se eles já resolveram, mas é uma pista que tem muitas curvas com características parecidas com o Silverstone, né? Então, tem que ficar ligeiro e atento nisso daí. Então, agora o teu palpite, primeiro, segundo e terceiro, tanto no grid quanto na corrida? Eu acho que o Hamilton faz a pole, o Bottas segundo, o Verstappen terceiro, eu acho que o Verstappen ganha a corrida com o Hamilton em segundo e o Bottas em terceiro. A Pirelli concorda plenamente com a avaliação do Diego. Como ela fornece pneus para categorias que correm lá com mais frequência, ela sabe bem como os pneus sofrem nas curvas de alta velocidade da bela pista portuguesa. Por isso, escolheu os três compostos mais duros de sua gama desse ano, o C1, o C2 e o C3. Além disso, impôs a pressão mínima de 23 libras nos pneus dianteiros e 19,5 nos traseiros. Cambagem máxima de 4,25 graus negativos nas rodas da frente e 2 graus negativos nas de trás. Tudo isso compõe o cenário de dúvidas das equipes antes de se iniciarem os treinos. Por hoje é isso. Eu volto na sexta-feira com análise dos treinos livres ou em edição especial se acontecer algum fato inesperado. Aproveitem a dica do Diego Nunes para deixar seu palpite ou alterá-lo no bolão do Lito. Vocês sabem, é só acessar meu site www.litocavalcante.com.br. O prazo só se esgota no começo da prova de classificação, às 10 horas da manhã do sábado.